Vem, quer vitória? Levante as mãos e dê um prato de glória Olha aí! O anjo do Senhor, ele vem trazendo a tua vitória Quem quer vitória? Levante as mãos E receba a vitória O anjo do Senhor Ele vem trazendo a tua vitória 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 Levante as mãos e receba a vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Levante as mãos e receba a vitória As mulheres de Deus dê um prato de glória Receba a vitória O anjo do Senhor vem trazendo a tua vitória As mulheres de Deus dá um brado de glória Siga glória, recebe a vitória O anjo do Senhor vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Eu quero ver, eu quero ver Ele vem trazendo a tua vitória Abra a tua boca e dá um brado de glória Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem trazendo a tua vitória Os homens de Deus dá um brado de glória Siga glória, recebe a vitória O anjo do Senhor vem trazendo a tua vitória Os homens de Deus dá um brado de glória Siga glória, recebe a vitória O anjo do Senhor vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Abra a tua boca e dá um braço de glória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Levanta as mãos e receba a vitória A igreja de Deus dá um braço de glória Se declarar a vaca comandar O anjo da Sila da Glória Trazendo a tua vitória A igreja de Deus dá um braço de glória Se der glória, recebe a vitória O anjo do Senhor Vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Abra a tua boca e dá um braço de glória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Ele vem trazendo a tua vitória Levante as mãos e receba a vitória A igreja de Deus é gloriosa A igreja de Deus é vitoriosa Vamos lá, sanfoneiro abençoado Dá um braço de glória aí, querido O quarto homem da farnalha está aqui Veja, canta a glória, vestida O quarto homem da farnalha está aqui O quarto homem da farnalha está aqui Veja, canta a glória Levanta a moça e vem glória Glória, 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 glória Deus está nesse lugar E hoje aqui, esse lugar vai Trembro, levanta, mochi Hoje aqui, esse lugar Assim, assim, vai E hoje aqui, vai, vai, vai Este lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer Este lugar vai tremer, vai tremer Vai tremer, vai tremer Vai, tchau da comandada, mandou da pra terra dançando Vai, vai tremer, vai, vai, vai tremer Vai, vai, vai tremer da comandada, chora vagoi Esse lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai tremer E eu acho aqui Esse lugar vai Vai, vai tremer Vai tremer Vai tremer Vai tremer Esse lugar vai tremer Vai, 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 vai Vai tremer Da comandada, uma torta comandada Não sabe, este lugar vai tremer Vai tremer Vai tremer Vai tremer Vai tremer Vai tremer, esse lugar vai tremer O fogo pega do pavio que fomega O fogo queima, sobra o altar O fogo pega do pavio que fomega Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar O fogo pega do pavio que fomega O fogo queima, sobra o altar O fogo pega do pavio que fomega Quanto mais o fogo pega Cadê o prato de glória aí? Mas tem fogo pra pegar Tem fogo aqui Tem fogo aí Tem fogo aí, querido Então dá um braço de glória, aplaude Tem fogo aqui Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus